Olá amigos, hoje é um dia muito especial, dia 4 de agosto, hoje é dia do padre de São João Maria Vianney, já estive aqui na paróquia de São Pedro, para poder fazer essa celebração e agradecer a todos os sacerdotes, a todos os bispos, os bispos, os seminaristas, que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, agradecer aos nossos sacerdotes pelo seu sim, pelo seu trabalho, pela sua missão, pela sua vocação em servir, não só a palavra, mas a todos aqueles que precisam desse acolhimento. Muito obrigado a todos vocês, a minha alegria de poder partilhar esse dia aqui com vocês, todos os sacerdotes, que Deus continue se abençoando e dando esse testemunho maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.